Música Gente, com imensa alegria, sempre que nós começamos a nossa vitrine, aprenda e faz. Olha, hoje, que tal você aprender a fazer um porta-copos wave, super lindinho, com a Flavinha Duprá? E ele é feito no crochê, super fácil pelo visto, não? E traz uma bossa pra casa, ó, que belezinha. Olha a etiquetinha da Flávia. Vocês estão vendo como o artesanato é isso? Olha que detalhe na mão dela, olha a etiquetinha dela. Coisa mais querida. Aí, Flavinha arrasou. E eu começo com o Davi Jansen, que ensina super bem, faz umas pinturas lindíssimas. Tem alguns trabalhos, tem esse trabalho super bonito dele aqui, o outro também. Então, falaram o seguinte, Cláudia, avisa que é um Scrap Decor com acabamento em pintura gestual. Uau! Sim, isso mesmo. Eu procurei fazer uma mistura. Primeiro, muito boa tarde. Obrigado por estar com vocês. Gente, é um prazer estar aqui, viu? Aqui eu procurei fazer uma mistura, gente, pra mostrar toda a utilização dos pincéis, formas diferentes e técnicas que todos consigam fazer e outras um pouco mais elaboradas, certo? Certo. Então, eu trouxe alguns pincéis que eu amo da Castelo e que você consegue resultados maravilhosos. Porque o Castelo, na verdade, os pincéis Castelo, quando a gente trabalha com o pincel apropriado, a técnica se desenvolve melhor, traz mais segurança, né, Davi? Olha esse pincel, que é o 562 largo. Esse pincel, você faz um acabamento maravilhoso, rápido e simples. Por exemplo, aqui eu só passei um PVA. Eu vou fazer aqui uma matização, Cláudia, ó. Um gelzinho pra matizar, pra me ajudar a misturar as cores. Olha que como esse pincel, eu não tenho problema nenhum em deixar marcas, que é o que o pessoal normalmente tem dificuldade. Então, eu vou misturar várias cores, tá? Eu, na peça, só usei duas cores. Mas aqui, pra ensinar como a gente pode mesclar o que eu quiser, olha as cores mesclando, Cláudia. Olha o pincel, olha como ele faz com que uma cor entre na outra. Com leveza, né? Ó, olha que fácil. Uhum. Vou, quero um pouco do azul. Olha isso, uma cor entrando na outra. Sensacional, Davi. Olha que fácil. Ou seja, o pincel, nesse caso, ó, é a ferramenta mais importante. Se fosse um pincel muito fininho, eu ficaria com marcas de pincel, tá? Então, quando eu brinco, pincel macio, pintura macia. Pincel rústico, pintura rústica. Simples assim. Você não consegue uma pintura macia com o pincel de cerdas mais duras. Então, eu trouxe também pra mostrar a utilização de um pincel de cerdas mais dura e pra que que eu uso. Olha que fácil, Cláudia. Agora, eu vou usar um pincel um pouco mais duro pra uma coisa que eu amo fazer, que é a decopagem com guardanapo. As pessoas têm uma dificuldade grande porque o guardanapo, normalmente, ele enruga, Cláudia. Nossa, parece um tecido. É, você viu? E eu achei legal a combinação de flores com esse xadrez, né? Os guardanapas querem um tecido. A gente saiu do... Não, é um guardanapo. A gente saiu, ó, da primavera. Olha, eu quero uma coisa um pouco mais... Olha, com esse pincel de cerda mais dura, Cláudia, ó, que é a referência 520, como eu consigo fazer uma decopagem perfeita, sem uma ruguinha sequer. Eu não preciso passar cola embaixo, eu só vou com a goma laca. Ela vai passar pelo guardanapo e vai fazer a colagem. Só a goma laca? Vou até fazer, ó, goma laca em color. Olha isso. Do meio pras pontas, eu vou esticando. Ela ultrapassa o guardanapo, já cola e impermeabiliza. Uau! Nesse caso, ó, com o pincel de cerda dura. Agora, o outro acabamento perfeito que eu amo, que é com o estêncil. O pessoal tem muita dificuldade em fazer estêncil. Então, eu fiz na peça embaixo uma matização de cores usando o estêncil. Matização, gente, ou degradê a mistura de cores. Degradê é quando é uma cor só. Amarelo claro, amarelo médio, amarelo escuro. Quando você mistura o amarelo com azul, não é degradê, é matização. Eu uso muito gel pra matizar. Gel para misturar cores. Certo? Certo. Agora, vou usar as duas cores. O branco, pincel pituá. Esse pituá da Castela é maravilhoso. Porque ele é duro, mas não é. As cerdas são acetinadas. Ele não é dura como esse amarelo. Uau! Então, esse é bom pra pátina. Esse é bom, olha, pode ver que ele é muito maciozinho. Então, ó, branco. Põe o tinta. Tira o excesso. Eu vou fazer a parte de cima branco, como eu fiz na caixa. Depois vocês deem um zoomzinho. Olha, Claudinha. Venho batendo. Você tá passando aqui, no caso, a... Só tinta acrílica. Base acrílica. O gel também junto? Não, nesse caso não. O gel eu só fiz pra matizar. Se eu usar o gel aqui, eu vou ter uma certa dificuldade. Porque ele vai dar transparência. E eu quero a tinta bem branca e bem amarela. Eu tô vendo aqui a goma laca. As suas tintas, você trabalha com a Corfix? Sim. Ah, e como tá a Flora, tá bem? Maravilhosa. Ai, Flora, um beijo pra você. Vem me visitar quando vier pra São Paulo. Vem passar um dia aqui. Ela sempre fala de você, da admiração por você. Eu também tenho por ela. Pela empresa, ela é muito especial. Muito, muito, muito. Ai, que bacana. Muito, muito. Você tá muito bem representado, hein? Sim, eu tenho orgulho já. 20 anos de... Eu que viajo o Brasil, vou pra fora pela Corfix, né? Então, eu sou muito fã. Essas marcas parceiras, né? Muito, 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 muito. Que bacana. Tá? Tá aqui, ó. Amarelo. Agora, ó. O outro PVA cintilante amarelo. Eu venho e, ó. Ao mesmo tempo que essa cerda, ela não é tão macia, ela é acetinada. O que me ajuda nisso, Claudinha? Fazer isso daqui, ó. Uma cor entrar na outra. Olha que fácil. Movimento circular. Ó. Excelente. Tá dando pra ver? Perfeito. Ó. Posso usar os tons, tons mais claro, mais escuro. E aí vai. Eu amo esse pincel pituar, tá? Ele tem, o legal, é que ele tem vários tamanhos. O número 10 dele é bem grandão, gente. Então, você faz matizações direto no pincel. Você consegue fazer a carga dupla? Já aqui, ó. Por exemplo, branco e amarelo. Ó, você já faz aqui, ó, mistura de cores, que lindo, gente. Olha isso, que lindo. Entendeu? Sensacional. Você já faz direto no pincel, tá? Então, aqui, vou só tirar excesso pra terminar um pouquinho do amarelo. Certo? Certo. Agora, olha isso, que legal. É o que ele fez em toda a lateral da caixa. Toda a lateral da caixa. Olha que simples, gente. Que coisa mais linda, gente. Olha que simples. Mais sensacional. Olha que visual lindo. Embaixo, eu fiz a matização do preto e azul, com o gel pra matizar. E, em cima, o branco e amarelo. Que é o que combinava com o meu guardanapo. Entendeu? Sempre siga as cores do guardanapo. A referência é o guardanapo que você escolheu. Se ele tem branco, amarelo e azul, aqui tem que ter branco, amarelo e azul. Se você não gosta de amarelo, não use esse guardanapo. Consigo. Eu tô com o amarelo aqui hoje. Eu amo amarelo. E aqui eu sou amarelo, mas ainda assim eu uso. É verdade, compadre. Você vai passar agora pras flores? É. Seria. Seria agora o açougueiro. Mas aguarde. Sabe por quê? Gente, eu tô falando de coisas boas hoje aqui no programa. Marcas boas de qualidade, de confiabilidade. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse recado, que é o magnésio quelato da Joy. Olha só o que ele vai fazer por você. Paulinho Salgadinho. Querida. Oi, casa. Gente, ele é tão querido esse menino. Obrigado. Você também é uma fofa. Eu vou perguntar pra você em casa. Quanto vale a sua saúde? Por exemplo, quanto vale terminar com dores? Sabe aquelas dores que te impossibilitam de fazer um artesanato? Você tá lá no tricô, na pintura, no crochê. Alarga logo, porque tá cheio de dores aqui nas articulações, pulsos, joelhos, mal consegue fazer uma caminhada, dorme mal, tem estresse, tem ansiedade. Quanto custa isso na sua vida? Aqui custa muito pouco. Com o magnésio quelato da Joy. E o que é interessante, inclusive, pras mulheres que sofrem com os dessabores da TPM, do climatério, da menopausa, é muito indicado. Homens que sofrem, por exemplo, com empachamento, às vezes um refluxo, uma gastrite, toma, tira com a mão, gente, o magnésio. É impressionante. Então vamos fazer o seguinte, temos um depoimento muito bacana agora. Na volta eu vou fazer uma promoção toda especial pra você ligar. Ligação grátis pra todo o Brasil e já comprar o seu kit de magnésio. Oba, vamos ver. Eu tinha uma dificuldade enorme pra levantar da cama, a primeira passada pra pôr os pés no chão. Eu comecei, na realidade, a tomar suplementos, vitaminas, todo tipo de vitaminas em cápsula há mais de uns 40 anos atrás. Os outros eu tomei por muito tempo, mas os resultados não apareceram. E os da Joy foi um resultado mais rápido. Então eu enxerguei ali uma chance de eu melhorar mais a minha saúde, de estar vivendo até os 150 anos. Gente, é o seguinte, pra comprar tem o 0800 591 7194. Fotografa a tela agora, senão você acaba esquecendo. Tem o WhatsApp também. Manda o zap, passa mais perguntas. Tem uma central lá de atendimento pra você, um plantão de dúvidas. Mas eu não esqueci, não. Ele falou da promoção, lembra? Descontos de até 50% em todos os kits e em todos os produtos da Joy. E no magnésio não é diferente. Descontos de até 50%. Então você vai ligar agora. Tem várias formas de pagamento. Vou te indicar uma. Pague em 10 parcelas no cartão. O frete vai ser grátis pra todo o Brasil. Aí eu vou fazer o seguinte, vou te mandar o Squeeze e mais um presente bem legal. E eu garanto pra você uma coisa. A parcelinha fica pequenininha, você nem vai sentir. Mas ó, tem que ligar agora que esse desconto é por tempo limitado. Então corre pro telefone, meu amigo, minha amiga. Vale cada parcela. Exato. Vale cada parcela, depois você vai estar aí dando depoimento também. Olha, pra comprar o magnésio e o quelato da Joy, ou outros produtos da Joy, colágeno negativo também, viu? Exato. É o 0800-591-7194. 0800-591-7194. 0800-591-7194. Liga! É Joy! É Joy! Como eu sou fã de vocês, como eu sou fã desse bonitão. Que além de bonito, é talentoso, né? Que nada. Oh, meu Deus. É filtro. Aqui não tem filtro. Não, não. É maquiagem que ajudou. É bonito mesmo. Vamos lá, gente. Agora, eu vou fazer um acabamento, claro, que exige um pouco mais de técnica. Mas com um pincel apropriado, claro, que fica mais fácil. Esses pincéis, as cerdas, são realmente muito boas, tá bom? Eles passaram por um processo muito legal, que dá pra fazer uma carga dupla, que é isso daqui, ó. Luz e sombra. Eu vou fazer uma flor amarela. Olha como é fácil, Claudinha. Quando eu tenho o pincel e eu usei um pouquinho até do gel pra amartizar, eu vou fazer uma flor... Não vou fazer todo o arranjo, que não precisa. Mas, por exemplo, aqui, ó. Olha como essa cerda faz com que a tinta, ó, passe com facilidade e chegue, ó. Eu não precisei voltar. Estão vendo o movimento dele? Olha que legal, ó. Parece uma tremidinha, ó. Olha que imagem. Carga dupla. Faz de novo, meu amor, ó. Ó, ó. Ó. Eu vi as duas cores, o branco e o amarelo. Dentro, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer o botãozinho. Olha isso, gente, ó. Carga dupla em cima, fecho o copinho embaixo. E, por último, aqui, ó. Ó. Jogo as pétalas laterais. Sem esse pincel ou um pincel de cerda muito macio, eu não conseguiria. As folhas já foram feitas ao contrário, ó. Branco e azul. Por exemplo, carga dupla é isso daqui, ó. Se você ver muita coisa no... Chama no one stroke. O que é isso? É uma pincelada, ó, Claudinha. Com uma pincelada, eu vou fazer a minha folha. Ó. Olha o que faz. Olha o movimento que ele faz. Olha isso. Viram? Você é esplendoroso. Imagina. Vai ser um negócio assim que a gente... Olha aí embaixo, que cai o queixo, não é não, gente? Ó, que coisa linda, que dignidade, né? Aquilo que o Davi tão bem explicou. A gente tem que ter pincéis de qualidade. E os pincéis Castela a gente ama de paixão. Parceiro do programa, parceiro da nossa vitrine do artesanato. Olha, pincéis, esses pincéis que ele acabou de mencionar, estão à venda. Vocês encontram com ótimo preço na vitrine do artesanato. Pincéis, essa linha creme. Pincéis para madeira. Eu tenho aqui, por exemplo, o Pituá, esse bonitão aqui, todo mundo conhece, pra existência super bacana. Aí eu tenho o Chato de Cerdas Brancas Cabo Longo, série amarela. O Chanfrado Sintético Cabo Longo. O Angular de Filamento Sintético Cabo Curto Chanfradinho, tá? Esse aqui é o Liner Sintético, tá bom? Esse é o número zero. Agora, entre no site da vitrine ou mande um WhatsApp, porque lá eles podem até mandar as fotos dos pincéis. Fale qual pincel você quer, quais os pincéis que você deseja comprar. Compre a linha inteira, né? Aquilo que o Davi tão bem explicou. Pra cada efeito, um tipo de pincel, ele vai ajudar você a pintar maravilhosamente bem. Eu tenho certeza disso. Pincéis Castelo, essa linha pra madeira, a venda no 0800-380-2000. É ligação gratuita para todo o Brasil. Celular, manda um zap, né, comadinha linda aí, comadre lindão. Agora aqui comigo, 011-966-33-5510. Ou compre pelo site também, vitrine do artesanato.com.br. Você sabe que a gente vê uma cena, mas a Flavinha Duprá, ela arrasa no crochê. Você vai fazer crochê? Olha, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu era criança, que a minha vó me ensinou. Depois eu parei. Mas foi a primeira coisa que eu aprendi na vida, foi crochê, gente. Eu tô com dois talentos aqui hoje, porque ela saiu da bancada e ela ficou ali olhando a sua técnica. Isso que eu acho bonito. Um profissional aplaudindo o trabalho do outro. Então, muito obrigada, Davi. E eu já vou para a Flavinha logo após o intervalo. Ah, peraí, o seu Instagram, o seu Instagram, tô doida. Davi Jansen Arte. Podem entrar em contato, curso online para esse mundão todo. Ai, meu Deus. Sejam bem-vindas ao Universo Davi Jansen. Parabéns, obrigada. Obrigada, Davi. Flavinha Duprá. Até já. E para vocês de casa, pega uma aguinha correndo, que a gente já volta. Até já. Até já. Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8 mil fiéis sentados. E considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14 mil pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo. E será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja. E, quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto macio. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo. Para que, daqui a pouco, possamos celebrar a Casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Voltamos! Agora sim, esse porta-copos, o nome Wave, porque ele lembra ondinhas. Ondinhas do mar. É isso? É isso mesmo. Fácil! Viu? Lindo! Vamos aprender a fazer com a Flavinha do Pai. Vamos lá? Vamos lá. É uma peça bem simples de fazer e dá para a gente fazer de tamanhos variados. Eu escolhi fazer o porta-copos, mas você pode fazer uma manta, se você quiser. O fio rende bem. Nossa, é com esse mesmo ponto, não? Fica bem maleável. E eu trouxe aqui, ó, um esqueminha que eu vou deixar com vocês, o gráfico. Ó, ótimo, Flávia. Ajuda muito. Tá bem desenhadinho, facilita bastante para fazer. Eu fiz a peça quadradinha, também facilita na contagem, tá? Esse aí que estava na sua mão tem 18 pontos iniciais. Então, a gente vai começar com 19 correntinhas, 18 da base e uma que já vai equivaler ao primeiro ponto da carreira seguinte, né? Diferente do que a gente costuma fazer, de trabalhar aqui na correntinha, a gente vai virar ela aqui do avesso, ó, e vai trabalhar nessa alcinha que tem aqui atrás. Normalmente, ela fica uma trancinha na frente e parece uma corrente de âncora, sabe? Nossa, se eu olhar o avesso da correntinha, parece uma... aquelas, é... correntes de âncora mesmo. E a gente vai pegar essa alcinha aqui de trás. Então, a gente vai fazer correntinhas, pontos baixos, desculpa, pegando a correntinha de trás. A gente vai fazer toda a carreira dessa forma, pegando na correntinha de trás. E vai fazer mais uma carreira de pontos baixos, tá? Vira o trabalho, vai até o final fazendo ponto baixo, vira o trabalho e volta fazendo ponto baixo. Eu já trouxe um adiantadinho aqui. Vai ficar dessa forma, ó. E aí, aqui embaixo, a gente fica com a correntinha, o lado bonitinho da correntinha aparecendo, quando a gente faz dessa forma, ó. Então, eu fiz, fui e voltei. E agora, a gente vai começar, efetivamente, a trabalhar nesse ponto que forma as ondinhas. Como eu fiz uma borda no porta-copos, né? Ele tem uma bordinha, ó. Ele tem o ponto baixo aqui, aqui, aqui e aqui, né? O ponto baixo se repete na borda toda. E o ponto baixo tem a mesma altura e largura, né? A medida é mais ou menos a mesma. Então, como eu fiz duas carreiras aqui, eu vou deixar dois pontos pra esse lado e dois pontos pra esse lado, pra que as bordas tenham o mesmo tamanho. Perfeito, claro. Tá? Então, a gente vai começar, ó. Vira o trabalho. Eu vou fazer só dois pontos baixos pra fazer a bordinha. E aí, agora, a gente vai fazer a ondinha. O milagre desse ponto acontece no verso, tá? Então, a gente vai, ó, laçar, buscar o fio e tirar todo mundo junto. É o que as pessoas chamam de ponto médio ou meio ponto alto. E o próximo ponto é um ponto baixíssimo. Laça aqui, faz um ponto médio. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. E é só isso aqui, Clown. Faz mais uma vez, por favor. Vamos lá. Deixa eu fazer o baixíssimo aqui. E aí, a gente vai fazer devagarinho o próximo. Então, lacei. Entra no ponto, busca o fio. Fiquei com três laçadas na agulha. Laça e tira todo mundo junto. No próximo ponto, eu entro, busco o fio e não vou trabalhar ele. Eu vou só passar pelo ponto. A gente vai alternar isso até o final. Se você trabalhar com um número par... Tem um nozinho aqui, ó. Se você trabalhar com um número par de pontos, fica muito fácil de você não se perder. Porque você vai sempre começar com um ponto médio e sempre terminar com um ponto baixíssimo. Porque você vai trabalhar em vai e vem, então você vai virar o trabalho. Ó, acabei com um ponto baixíssimo. E agora, pra fazer a borda, dois pontos baixos. Um e dois. E aí, eu vou virar o trabalho. Ó, a ondinha formando aqui já, tá vendo? Uhum. E aí, o truque aqui, pra não desmanchar a ondinha... Vamos lá. Dois pontos baixos. Um e dois. E aí, a gente pegar aqui, ó. O primeiro ponto é um ponto médio, então eu vou aqui na cabeça do ponto normal. O segundo ponto é um ponto baixíssimo. Pula essa ondinha que formou aqui, ó. Não pega isso aqui. A gente vai entrar aqui, ó, na correntinha. Tá? Então, entra aqui na correntinha, faz o ponto baixíssimo. O ponto alto aqui na cabeça do ponto normal. E aqui, pula essa alcinha que formou e faz o ponto baixíssimo. E aí, ó, a mágica tá acontecendo lá no avesso. Tá formando um ondinha pro lado de lá, ó. Que legal, Flá. E aí, vamos supor que você tá fazendo o trabalho, se perdeu na conta. Eu não sei quantas carreiras eu já fiz, né? Como a gente falou aqui, o ponto baixo, essa junção de ponto médio mais ponto baixo, ponto baixíssimo, dá a mesma altura do ponto baixo. Então, a gente consegue trabalhar com a mesma altura. Pra ficar um quadradinho, eu botei 18 pontos no começo, então eu vou trabalhar 18 carreiras, e aí eu vou ter um quadrado. Se eu colocar 20 pontos no começo, eu vou trabalhar 20 carreiras, e eu vou ter um quadrado. Entendi. Então, a quantidade de pontos que você põe na base é a quantidade de carreiras que você vai trabalhar, pra você ter um quadrado. A gente vai fazer isso até o final. Ah, me perdi na conta, não sei quantas carreiras eu já fiz. Conta um número de ondinhas aqui, ó. Pega o seu trabalho. A cada ondinha, você vai ter duas carreiras. Era isso que eu ia falar, até anotei aqui, ó. Então, ó, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreiras. Tá vendo? Você tá tecendo, perdeu, não sabe quantas você já fez pra acompanhar o trabalho? É só contar as ondinhas. Cada ondinha vai ter duas carreiras computadas, tá? Aí, chegamos lá no final. No nosso caso, a gente vai fazer 14 carreiras. Estão aqui as 14 prontas. Vou mostrar onde a gente vai pegar pra fazer as duas carreiras de ponto baixo pra acabar a peça. Então, os dois iniciais, né? Um e dois. E aí, agora a gente vai. Cabeça do ponto, um ponto baixo. Lá atrás, de novo, no mesmo lugar. E aí, nivela aqui, ó, o seu ponto na agulha. As pessoas têm a tendência de pegar o ponto aqui e já fechar ele aqui embaixo. Aí, o trabalho vai ficar torto. Dá uma niveladinha e traz ele na altura da agulha. Porque a gente tem aqui uma irregularidade, né? Tá um morrinho. Então, esse pontinho que tá aqui, ó, é prejudicado na altura, né? Alonga ele um pouquinho pra você ter um trabalho mais reto. A gente vai fazer duas carreiras aqui. Dessa forma. E aí, depois, é só arrematar com agulha de tapeceiro. Essa é a Flavinha Dutra. Não é um arraso? Espetáculo essa mulher, gente. E essa peça fica bem maleável. Embora ela trabalhe com pontos bem básicos, é uma peça que fica super maleável. Dá pra gente criar outras peças a partir desses pontos. Eu não gosto que as coisas sejam só aquelas coisas. Uma bolsinha, hein, Tiracolo. Então, dá pra fazer bolsa, manta. Você pode fazer menorzinho e usar pra remover maquiagem. Porque esse fio, ele não tem tratamento químico. Ele é um algodão natural. Eu vou falar dele. Gente, esse fio é demais. Antes de eu ir lá pra bancada, ó, aqui a gente tem esse livro da Flávia. Pode falar de livro? São grids. Olha aqui, ó. É onde eu fiz o gráfico. É aqui, ó. Só que o meu tá todo judiado já. Grids especiais da Círculo, parceira Círculo. E aqui, meus projetos conduzidos. Porque a gente tem uma parceira, ó o nome novental, que é a Círculo, que simplesmente pega esses grandes artesãos de tricô, de crochê, de macramê, atividades manuais, e coloca no mercado ensinando vocês. E a Círculo patrocinou você aqui, não foi? A Círculo foi apoiadora do meu livro e do caderno de grids. Eu amo você, Círculo. E ela falou do barroco, ela tá fazendo essa peça hoje, fez, é verdade? O porta-copos com esse fio. Lindos! Ai, meu Deus, me emocionou! Ui! É o barroco natural. Porque assim, a Círculo, eles têm uma baita preocupação com tudo que eles colocam no mercado. O fio tem que ser muito bem tratado, não vamos poluir o meio ambiente, e vamos cuidar do nosso planeta, a casa que abriga a gente também, a nossa família, as pessoas queridas. E esse fio, ele tem todo um processo de fabricação onde ele não é nem tingido e nem alvejado. É um dos fios mais famosos e tradicionais da Círculo, que é o barroco Círculo. Vocês conseguem fazer peças absurdamente lindas com ele. Fora o tamanho, que é um novelão. Olha, além de fazer bem o meio ambiente, olha que bacana, né? O processo de fabricação desse fio economiza água, que a gente sabe que está em falta, produtos químicos, que a gente agradece, e energia. O Círculo, tem que bater palmas para vocês durante horas. Deixa eu falar uma coisa. Claudio, onde que eu encontro e quero comprar? Eu vou passar um telefone, que é um serviço de atendimento ao consumidor da Círculo, porque tem vários armarinhos em todo o Brasil, e dá para vocês comprarem também online, tá? Então, anotem comigo, nem que eu se ligue lá para dar parabéns para eles. 0800-648-2966. 0800-648-2966. E, gente, vamos seguir a Círculo também nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. No Instagram está arroba Círculo Produtos. Coloca produtos no final. Círculo Produtos. Tem um aplicativo deles, tem um site, né? Círculo.com.br. E tem um aplicativo, o aplicativo é aquilo que a gente baixa no celular. Como a gente já baixou o Instagram, para pedir comida. Maravilhoso. Um dia uma moça me perguntou isso. Então, assim, é um aplicativo que você baixa no seu celular, chamado Love Círculo. Lá você vai ter trocentas mil receitas gratuitas. Ó, o tempo parece... Sabe aquela coisa, o tempo urge? O tempo voa quando a gente está conversando com gente querida. Ah, meu, eu vou te abraçar. Não podemos ainda. Pois é. Aqui acabamos. Acabamos. Eu estava arrematando aqui, ó. Mas é muito rapidinho, tá vendo? Grafinale. Muito rapidinho. Você pode usar, já que esse fio é tão naturalzinho, você pode usar para dar banho e beber, por exemplo. Também. É isso aí. Gostosinho. Ai, Flavinha Duprá. Ai, Círculo. Ai, quanta dignidade. Um beijo. Parabéns. Beijo, querida. Obrigada pelo convite. Obrigada a você sempre. Gente, muito obrigada. Nosso amor chegando aí para vocês. Obrigada. Beijo. Beijo.